Eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga de Gramado, pedindo apoio para o Pedro Bertolucci, nosso candidato a prefeito, e Jorge Drum, nosso candidato a vice. Nós já conhecemos os dois, o Pedro por ter sido prefeito, por ter feito muito por Gramado, por ter mudado a cara de Gramado, e o Jorge Drum pelos serviços prestados como vereador e quando trabalhou à frente do governo do estado. Essa dupla, sem dúvida nenhuma, vai dar muito desenvolvimento, vai dar muito retorno para Gramado com o seu trabalho e com a experiência que os dois têm. Por isso, eu quero pedir o apoio de vocês, votando 11 para prefeito no dia 12 de outubro, Pedro Bertolucci, prefeito, e Jorge Drum vice. Um abraço a todos.